Boa noite, pessoal. Tudo bem? Aqui é o Sandro Padial, canal Padial Jiu-Jitsu. Depois de um longo intervalo, estamos de volta. O motivo do intervalo é bem bom, né? Para mim, eu tive uma filha, então tive que me ausentar por um tempo. Ainda estou num período aí de retorno ao canal, mas não poderia poder deixar de passar essa data, os 100 anos do grande mestre Pedro Hermetério. É para isso que o canal existe, né? Para a gente trazer de volta esses grandes personagens que nem sempre estão aí presentes na boca do jovem de hoje que pratica o Jiu-Jitsu ou a qualquer arte marcial. E, como sempre, trouxemos um público de Pedro, alguns mestres e grandes mestres de peso para dar seus depoimentos, trazer um conteúdo bacana para vocês que já praticam o Jiu-Jitsu há muito tempo ou que estão começando agora, né? Então, vamos lá. Fábio Kitacal, grande mestre Flávio Bering, Luciano Ribeiro, cada um em cada um cantinho aí do planeta, direto aqui para o canal. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. Pessoal, primeiro, obrigado aí por acompanhar, né? O canal Padial Jiu-Jitsu, que é um canal que ficou... Que é especializado, né? Em contar a história do Jiu-Jitsu brasileiro, né? Que é muito importante para os novos praticantes manterem as raízes, né? Saber de onde vem essa arte maravilhosa. E hoje a gente está com figuras emblemáticas aqui. Primeiro, apresentar o grande mestre Flávio Bering, um ícone do esporte. Foi muito importante para o Jiu-Jitsu mundial, o Jiu-Jitsu paulista vai estar aqui falando hoje sobre o centenário, né? Se o grande Pedro Ementério estivesse vivo, hoje ele estaria fazendo 100 anos, né? Então, é uma data muito importante, porque nós vamos falar mais, lógico, sobre o grande mestre Pedro Ementério. O professor Luciano Ribeiro, que hoje está lá nos Estados Unidos, inclusive foi aluno do grande mestre Pedro Ementério em São Paulo, vai poder falar também como foi essa convivência. E eu já queria começar convidando o grande mestre Flávio Bering, que inclusive o mestre até queria fazer aqui um depoimento. Eu me lembro muito bem quando eu fazia aula com o senhor em São Paulo, que uma vez a gente estava conversando no carro, a gente estava junto no carro, e eu perguntei ao mestre, existe algum faixa vermelha? O mestre Flávio Bering falou, existe, e o nome dele é Pedro Ementério, ele mora aqui em São Paulo, então, através do grande mestre Flávio Bering, e eu fiquei sabendo da existência, era faixa azul ainda, fiquei sabendo da existência do grande mestre Pedro Ementério. Mestre, boa noite, eu queria que o senhor contasse aí, falasse um pouquinho sobre o grande mestre Pedro Ementério, que se estivesse vivo hoje, estaria fazendo 100 anos. Bom, excelente, é uma honra para mim, me sinto profundamente honrado, porque falar do Pedro, você fala da história do jiu-jitsu, e a propósito disso, até como o Sandro comentou logo no início, para a juventude, para as pessoas mais jovens, aqueles que estão ou ingressando, ou já estão no jiu-jitsu há algum tempo, mas eu tenho uma pequena história, certa vez aqui, uma reunião de federação aqui em São Paulo, o Pedro Ementério estava presente, e sentamos numa cadeira, ele e eu, quer dizer, nós cada um numa cadeira, um ao lado do outro, e, num dado momento, o Pedro virou-se para mim e disse, olha, eu vou... Então, estávamos numa reunião, sentado o Pedro ao meu lado, e nós estávamos conversando e tal, e, num dado momento, o Pedro me disse, olha, eu vou embora que eu vou almoçar. O fato é que... Então, ele disse, eu vou embora. Ele levantou-se e disse, olha, até logo, todo mundo. Eu disse, não, pera, pera aí, Pedro, nada disso, nada disso. Aqui está a juventude do jiu-jitsu paulista, e eles têm que se levantar e fazer uma reverência a você. Ou você que pavimentou essa estrada para que eles estivessem aqui hoje. E falta muito respeito, já que você é um cara muito simples, você é uma pessoa que não exige esse tipo de coisa, mas eu exijo. Então, todos fiquem de pé e façam uma reverência a essa personalidade que está aqui e que pavimentou a estrada que vocês estão pisando hoje. Enfim, esse é um tipo de atitude que falta muito, viu? E o Pedro, como uma pessoa emblemática, uma pessoa fantástica, e muito simples, muito humilde, ele nunca fez exigência nenhuma desse tipo. Era um sujeito que falava com a maior simplicidade das origens, falava com muita simplicidade das coisas que ele realizou, da gratidão que ele tinha pelo grande mestre Carlos e Hélio Gracie. Enfim, ele sempre citava isso. e isso é típico de uma pessoa que tivesse o patamar, não só de humildade, mas, principalmente, o patamar de grande lutador e grande professor. O Pedro, certa vez, eu tinha 17 anos na Academia Grace, mais uma historinha curta, e o Pedro chega e me chamou e disse, tem um pessoal de um jornal aqui do Rio que quer fazer uma reportagem comigo. Se eu não me engano, era um jornal chamado Luta Democrática. Se eu não me engano, era esse. Enfim, eles querem fazer algumas fotos e tal. Então, ele amarrou um braço, não me recordo se era o direito ou o esquerdo, para nós fazermos uma simulação de luta, mas uma luta de vale tudo. Depois que passou e tiraram as fotos e tudo mais, foi publicada a foto. Eu tinha essa foto, um recorte desse jornal, mas aquilo já se foi com o tempo, já desapareceu. Enfim, e o que era curioso é o seguinte, você está de braço amarrado, por quê? Não, eu vou lutar de braço amarrado. Enfim, sabe, quer dizer, o braço amarrado ou não amarrado, para o Pedro é irrelevante. Sabe, era um guerreiro, um sujeito que tinha uma habilidade, uma maleabilidade extraordinária, chamado de homem-borracha, é o sujeito que conseguia passar as mãos sem tirá-las, assim, passar pela cabeça e dar uma volta no corpo todo. Enfim, então, imagine você ter que fazer um treino. Eu fiz treinos com ele, sempre na Academia Grace, e era impossível, não se pegava ele. Primeiro, não tinha pescoço, e segundo, é que era o homem-borracha. Então, era curioso de você trabalhar com o Pedro, mas um sujeito de uma extrema simplicidade, sabe, um carisma, dentro daquilo que ele pretendia, e daquilo que ele entendia que fosse o caminho. Existem várias histórias do Pedro, histórias essas que me foram contadas, histórias que não vivi com ele. Mas a minha vivência, a minha experiência com o Pedro, foi marcante, porque quando eu vi morar em São Paulo, e passei a me encontrar com ele eventualmente, nós tínhamos sempre uma troca de palavras muito carinhosa. Ele sempre foi muito correto. Ele era um sujeito fechado, sabe? Fechado, assim, na conversa com as pessoas em geral e tal. Não dava muito palpite, ele simplesmente fazia citações importantes. Mas comigo eu tinha uma certa liberdade, talvez pelo fato de ele ter... Ele tinha 30 e poucos anos, e eu tinha 17, lá na Academia Grace, naquela fase, depois disso, ficou marcado. E me recordo que todas as vezes que nós tivemos a oportunidade de estar juntos, assim como estivemos juntos em 1991, quando houve pela primeira vez a graduação de mestres e grandes mestres no Rio de Janeiro. Eu me lembro que nós fomos para o Rio e o Pedro, na volta, viemos juntos, lado a lado, no avião, conversando. E eu tenho até algumas fotos que nós fizemos na época. E o Pedro sempre com a maior simplicidade. E quando ele foi chamado, ele foi aclamado, porque era uma referência e as pessoas que lá estavam eram pessoas que tinham uma certa vivência e o conheciam, e, por conseguinte, aclamaram aquela figura como aclamaram os demais mestres e grandes mestres. Enfim, mas conviver com ele era um fato interessante, justamente por essa questão da simplicidade e da naturalidade. Ele esteve presente aqui em várias reuniões de federação, mas sempre com muita naturalidade, nunca deu palpite, aquela história da palpite, que eu acho que era assim, que era sato. Não, ele simplesmente dava a sua opinião e essa opinião sempre era baseada na vivência e na experiência que ele teve como aluno, Grace, que ele foi a vida inteira. E aquele camarada que foi, do princípio ao último momento, leal aos seus princípios e leal às pessoas a que ele devia gratidão, como ele dizia. Eu acho que isso aí também é um outro ponto relevante para essa comunidade da atualidade que troca de camisa todo dia e lembrando que não é o fato de você... A lealdade não quer dizer que você deva ficar atrelado àquilo que não lhe agrada, mas a lealdade quer dizer que você jamais se esqueça como as suas origens e quem lhe ajudou a galgar os patamares. Eu posso lhe dizer, posso dizer a todos vocês, com segurança. Eu tive o Hélio Grace como professor, tive aulas com o Carlos Grace, mas depois foi o João Beto Arreto, foi a figura que me conduziu e que me levou até os dias de hoje a quem eu presto sempre uma revelação. Mas o Pedro sempre extremamente, mais uma vez, enfatizando isso, extremamente respeitoso e com uma profunda lealdade a tudo aquilo que ele acreditava ser o caminho verdadeiro para um praticante de jiu-jitsu. Então, Pedro, há 100 anos, se você estivesse aqui conosco, sem dúvida alguma, seria mais uma oportunidade para nós termos o convívio de uma pessoa com a maior dignidade. Simples, um cearense simples para caramba. Espero que eu tenha contribuído aí. Deixa eu aproveitar para fazer uma pergunta, Mércio, porque, o senhor vai saber mais que todo mundo aqui nessa live, ele provavelmente foi o primeiro desses alunos de Carlos e Hélio que continuou e deixou um legado no jiu-jitsu. É verdade. Ou não. Foi sem dúvida alguma. E a questão é que ele era, além de ser o aluno, ele era uma linha de frente. quando tinha Vale Tudo, quando tinha coisas desse tipo, o Pedro vai. Sabe? Nunca negou, nunca... Teve lutas incríveis. Eu assisti algumas, mas lutas incríveis. E sempre, eu gosto de enfatizar isso, com uma... sabe aquela história do guerreiro? Sabe aquela história do guerreiro? Não tem receio, sabe? Ele tem cuidados, ele tem respeito, mas ele subia no ringue com uma convicção de que aquela luta era dele, sabe? e por isso não foi derrotado. Quer dizer, era sempre uma pessoa extremamente segura das suas atitudes. Agora, e mais uma vez, qualquer momento em que ele terminasse a sua luta, ele diria e enfatizaria o fato de que aquilo era grato às origens que ele teve no jiu-jitsu. Agora, eu achei curioso quando eu soube que quando eu vi morar em São Paulo em 86, o Pedro já estava aqui, com certeza? É, só para enquanto tentar ver se o mestre volta, essa graduação que o mestre Flávio falou, da Federação do Rio do Estado do Rio de Janeiro, foi em 24 de novembro em 91. Eu tenho até esse diploma aqui, vou mandar depois para o Sandro aí mostrar, é onde foi a data que o grande mestre Pedro Meteira recebeu a faixa vermelha do ano do grau. Então, é bem legal. O mestre Flávio, pode continuar que caiu lá a conexão, né? Foi exatamente, você falou em 91, na época eu estava fora do ar aqui. É, foi quando eu recebeu. Aliás, quando todos que foram graduados, mestres e grandes mestres, foi exatamente isso, novembro de 91. Enquanto isso, a gente vai falar com o professor Luciano Ribeiro, que é um dos guardiões aí, da linhagem do mestre Pedro Meteira, que esteve dando aulas durante muito tempo aqui no Estado de São Paulo, ali na cidade de registro, e hoje está radicado lá nos Estados Unidos. Professor Luciano Ribeiro, fala um pouco aí da sua ligação com o mestre Pedro Meteira e quando começou e como é que foi. Primeiramente, obrigado pela honra de estar aqui, eu estou um pouco nervoso de estar aqui junto com esses balaúces, esses grandes mestres, mestre Flávio Bering, tanto que eu acompanho até hoje, o mestre Armando, enfim, o Fábio aí, para mim é uma honra estar aqui. Eu acho que, para falar do Pedro Meteira, eu acho que tem muito mais alunos de peso para falar do que eu aqui, mas vamos lá. Eu fui aluno do Aloysio, do Aloysio Costa Filho, eu fui aluno e auxiliar do Aloysio até o momento que ele nos deixou, eu fiquei no comando da academia, então a escola do Pedro Meteira sempre esteve dentro da minha origem. então assim que o Aloysio nos deixou, eu acabei ficando com a academia, eu já era auxiliar dele, instrutor, e eu passei a treinar com o Pedro Meteira, onde ele me deu total apoio para ser instrutor da academia, que naquela época lá, ser professor, até ganhar a faixa peta era outra coisa, mas enfim, histórias do Pedro Meteira tem muitas, mas essa figura de mestre, que é o mestre Flávio Bering, o mestre Armando, esses mestres hoje, a gente vem faltando esse respeito, essa atenção, que é o que realmente nos leva para que a gente enfrente a vida como o verdadeiro lutador, porque eu vejo que ganhar uma medalha nos campeonatos, essas coisas, eu acho que é uma coisa secundária, mas os conselhos que esses grandes mestres têm, eu acho que é fundamental, então eu estou aqui, igual você falou, que eu estou aqui nos Estados Unidos, muitos já vieram bem antes de mim, eu estou chegando tarde para caramba, então eu estou um mês aqui, mas eu vim para cá ouvindo a história de grandes mestres como o Flávio Bering, o mestre Armando, o mestre Armando e outros demais, então o que eu tenho para falar aqui é justamente o que o mestre Flávio Bering falou do mestre Pedro Meteira, aquela simplicidade que ele tinha, teve uma vez que ele comentou, ele falou, olha, isso aí eu até trouxe para cá comigo, por isso que eu cheguei até aqui, ele comentou comigo assim, ele falou, olha, o jiu-jitsu é uma profissão que não vai te dar muito dinheiro, mas ela vai te colocar em lugares que pouquíssimas pessoas chegariam e vai te dar um círculo de amizade que profissão nenhuma daria para você, então olha a simplicidade dele e o valor que ele dava, hoje a gente vê o jiu-jitsu me trouxe até aqui, o network, o conhecimento que eu tive me trouxe até aqui, outra coisa que o mestre Flávio Bering falou, ele era uma pessoa correta, ele era simples, mas ele era correto, se fizesse algo errado que saísse do que ele falava, era difícil, e numa dessas que o Roryon teve na academia para dar um seminário, e surgiu a curiosidade, eu falei, mestre Roryon, você conta alguma passagem com o Pedro Metério, aí ele falou assim para mim, olha, tem uma, eu era garoto, jovem, e eu estava para vir embora para os Estados Unidos, eu tinha uns 17 anos de idade, o Pedro Metério estava na praia junto, e eu cheguei para me aconselhar para ele, eu falei, Pedro, o que você acha de eu ir para os Estados Unidos? E aí, disse que o Pedro Metério comentou para o Roryon, ele falou, se você for um cara correto, for um professor bom, mas for um cara correto, e não faz coisa errada, faz as coisas certas, você tem chance de se dar bem, então você vê, ele era um cara simples, mas era correto, né, há uns tempos atrás, a gente teve a oportunidade de estar com um dos alunos dele, mais antigo, que está entre a gente ainda, e aí eu perguntei para ele, algumas histórias, e aí ele comentou, ele falou assim, vou até citar o nome dele, o famoso Mário Rosado, e aí o próprio Mário Rosado comentou comigo, ele falou assim, olha, o Pedro Metério, ele era tão leal, ele tinha tanto respeito pelo mestre dele, que um dia ele chegou para mim e falou assim, olha, o Carlos Gracie, o Hélio Gracie, pode fazer o que for, e eu não quero ver você fazendo nada contra eles, porque eles ajudaram muito na minha vida, então você vê o respeito que ele tinha, então ele era um cara, um homem simples, um homem correto, um homem com respeito, respeitava a hierarquia, que é coisa que hoje a gente não vê, mestre Mosei Smuradi, tanto que eu cresci no jiu-jitsu vendo o mestre Flávio Beric, o Restane, e outros demais, são mestres, esses mestres, a gente está carente hoje, de ouvir isso, se hoje eu vim para cá, eu vim com essa filosofia desses mestres, que é isso que é o verdadeiro, que é a luta diária mesmo, que é a mente forte, então eu acho que é um dia especial até para me agradecer de eu estar aqui hoje, trazendo os ensinamentos de todos, não só do Pedro, mas do mestre Flávio Beric, Stane, Moisés, os demais grandes mestres que a gente tem aí, eu sou filhote aqui perto de vocês, eu estou aqui conversando, mas eu estou tremendo, viu, eu estou tremendo aqui para falar com vocês isso daí, então total respeito com vocês, e o grande mestre Pedro Metério, que ele esteja me ouvindo, ele e o Aloysio, sou muito agradecido, e são essas histórias que eu tenho para contar aí, e respeito por todos vocês aí também, vocês são os mestres mesmo, eu ainda sou moleque, mas estou seguindo vocês, vocês não parem, com essa telinha aí, não é mais aquela revista que há aí não, viu, eu tenho todas aquelas revistas que há, todas as entrevistas do mestre Flávio Beric, o Restano, Moisés Moura, não é mais aquela revistinha não, agora estou aprendendo mais ainda, com o canal do Sandro, com o canal aí do Fábio, a gente pega essas informações, essas pérolas que vocês falam, vocês não percebem, mas são de verdadeiro mestre, que hoje a gente está carente disso, e o Pedro era um que passava isso, não só a luta, mas esses ensinamentos, e que vocês têm, e que se alguém não quer, eu estou aqui querendo, podem falar. Muito obrigado, a honra de estar aqui com vocês, um pouco tremendo, mas estamos aí. Obrigado. Vamos passar de volta, que o mestre Flávio estava concluindo o que ele estava falando naquela hora, e caiu a conexão. Mestre Flávio, o senhor queria falar mais alguma coisa, a respeito do grande mestre Pedro Emeterio? Olha, meu caro, eu gostaria de falar muita coisa, se eu mais soubesse. A grande realidade, é que o meu convívio com ele, não foi tanto quanto eu tive, com os demais grandes mestres da Academia Grace, mas o pouco que eu tive é aquilo que eu já revelei antes. Quer dizer, sabe, um enorme, um enorme respeito, uma enorme consideração pela personalidade, pela pessoa que era, com a sua naturalidade e a sua simplicidade. agora, olha, quando a gente fala em lutador, às vezes a gente tropeça um pouquinho, porque hoje está tão diversificado, tem tanto... esse arvor aí de campeão e tudo mais, o Pedro Emeterio, ele construiu a estrada dele como lutador, sabe, arduamente, arduamente, naquela época não tinha muita conversa fiada, tudo era testado, tudo era feito com uma exigência brutal, exigência brutal da capacidade do indivíduo para a sua superação, era encarar o adversário, muitas vezes não sabia nem quem era o adversário. Então, esse tipo de personalidade é uma personalidade que, hoje em dia, pouco se sabe e pouco se ouve. Flávio, eu vou passar aqui algumas informações do mestre Pedro Emeterio, só rapidamente aqui, enquanto estabelece a conexão. A importância do mestre Pedro Emeterio começa até porque, em 1941, o Carlos Gracie foi para o Ceará, ele teve, inclusive morando lá um tempo, e ele ministrou um curso de jiu-jitsu no Ceará. Essa é aquela foto lá que o mestre Flávio falou, é o Carson Gracie e o mestre Pedro Emeterio, não sei se é o Carson Robson aí, acho que é o Carson, é o Carson. É o Carson. É o Carson. É o Carson, é isso, é com o braço amarrado, os dois com o braço amarrado ali, faziam demonstrações de luta. O mestre Flávio falou também, inclusive, de um episódio, isso é o Ivan Gomes com o Pedro Emeterio, os dois treinando, na Academia Grécia, na década de 50, aí Carlos Hélio, mestre Pedro Emeterio, os três grandes mestres, lá no Ceará, isso aí, essa foto foi tirada. Essa foto, o mestre Flávio, o senhor deve lembrar, o Chiaki Chi, foi o primeiro medalhista, é, o primeiro medalhista de judô, o Chiaki Chi foi naturalizado brasileiro, né, e ganhou a primeira medalha do judô, aqui, representando o Brasil, e os dois treinavam sempre juntos, né, Chiaki Chi e mestre Pedro Emeterio, inclusive, o livro do Chiaki Chi, Sandro, segura aí um pouquinho, no livro do Chiaki Chi, ele conta, né, que treinava realmente, confirma, né, esses treinos que ele tinha com o mestre Pedro Emeterio, né, é, passa aí, tem mais alguma, Sandro? Essa foto é top, né? Ah, aquelas carteiras, né, que eles davam de, pra quando o aluno se matriculava na escola do Pedro Emeterio, dava essa carteira de couro, né, pra você colocar o documento dentro, era bem legal, aí tem o símbolo da, né, uma das lutas do Pedro Emeterio com, essa luta acho que é com o Taquio Iano, né, com o Taquio Iano, que o Pedro Emeterio venceu o Taquio Iano, depois eu vou falar um pouquinho das lutas dele. Essa foto é rara, né? Olha essa foto que legal, mestre, olha só, é o, em primeiro plano tá o mestre Helio Greice de costas, segurando o Hollis, né, que era praticamente quase que um recém-nascido, ele tinha alguns meses de vida, e segurando ali por trás do, né, atrás ali, tava o mestre Pedro Emeterio. Então, isso aí mostra aí a intimidade que ele tinha com a família Greice, né, a gente dá pra ver que o Hollis até já parece o Hollis, mesmo adulto que a gente conhece, né, cara, então a gente pode ver aí a intimidade do mestre Pedro Emeterio e com a família Greice aí, né. É, essa foto aí é o, ao centro tem aqui o mestre Pedro Emeterio, né, de óculos, assim, atrás ali do mestre Pedro Emeterio, tá o Gastão Greice, né, na época que o mestre Pedro Emeterio ainda dava aulas na academia do Gastão Greice em São Paulo, e eles estão negociando no jornal aí uma luta com o Valdemar Santana na época. Aí na praia, né, o mestre Carlos Greice e o mestre Pedro Emeterio. É, eu acho que são essas fotos que separamos pra hoje. Tá, eu queria até aproveitar que o mestre Flávio falou, Sandro, rapidamente, É, o mestre Flávio falou de uma passagem que ele teve, né, inclusive o mestre Pedro Emeterio estava no local, eles estavam ali conversando, o mestre Flávio acho que vai até lembrar, tem uma imagem, essa imagem, inclusive, mestre Flávio, no documentário do Marcelo Berning, quem quiser ver esse documentário completo, tá no canal do Padre ao Jiu-Jitsu, tem essa passagem que o mestre Flávio falou, inclusive o mestre Flávio com microfone, tem um filme disso, tá, no documentário do Marcelo Berning, ele chamando, falou, olha, eu queria chamar todo mundo aqui pra fazer uma reverência pro mestre Pedro Emeterio e tal, aí mostra todo mundo ali levantando, né, fazendo uma reverência, o mestre Flávio ali, né, chamando todo mundo realmente pra fazer essa reverência, e tá lá no documentário do Marcelo Berning, quem quiser ver dá uma olhada lá, inclusive tem até uma luta do Marcelo Berning, nesse mesmo evento aí, era acho que, era um campeonato interno ali, era um outro evento, né, não era acho que talvez, não sei se era exatamente isso que o mestre Flávio falou, mas ele tava fazendo a mesma coisa que ele falou, o mestre Flávio tava com o microfone, tá um monte de gente assistindo as lutas ali, e ele fala, para tudo aí, levanta todo mundo, faz uma reverência, apresentar, e o mestre Pedro Emeterio levanta ali, né, e fica ali na frente, foi uma imagem muito bonita, tá lá no documentário do Marcelo Berning, quem quiser dar uma olhada, pode ver lá no Padre Al Jiu Jitsu. Se eu não me engano, esse evento, Fábio, era uma demonstração de como eram as pontuações de Jiu Jitsu, o Marcelo tava aplicando alguns golpes, o mestre Flávio no microfone, dizendo como é que funcionava o Jiu Jitsu esportivo, se eu não me engano é isso, e também, o mestre Flávio fala depois, e também acho que o Carson tava nesse dia, os dois foram homenageados, né, o mestre Flávio pode falar melhor aí. É, aquilo foi uma demonstração feita na academia do Marcelo, e com a presença, inclusive, do Carson e a equipe dele. Houve, realmente, depois houveram algumas lutas, mas naquele momento era uma demonstração, falando-se em regra. Acho que é isso, né, Sando, o mestre Moisés acho que não vai conseguir entrar, né, mas eu acho que o importante é que a gente conseguiu falar hoje um pouquinho, né, da vida do grande mestre Pedro Emeterio, que nasceu em 1923, morreu em 2009, né, e se tivesse vivo hoje estaria fazendo 100 anos. Eu acho que foi uma ideia muito interessante pra quem é do jiu-jitsu paulista, tem que conhecer a história do mestre Pedro Emeterio, que começou lá em 1941, no estado do Ceará, né, ele fez um curso lá que o Carlos Gracie fez, onde 77 candidatos, somente seis foram aprovados, né, o mestre Pedro Emeterio foi um deles, e aí, no decorrer desse tempo, o mestre Pedro Emeterio demonstrou tanto potencial que ele veio pro Rio de Janeiro, né, passar um tempo com o mestre Hélio Gracie, foi convidado depois, na década de 60, pra vir dar aulas em São Paulo com o mestre Gastão, e até finalmente abrir a academia dele na Rua 9 de Julho, no centro de São Paulo, ali próximo ao centro, onde ficou durante muitos anos, né, onde o próprio Luciano falou que treinou lá e formou muita gente. Então, essa homenagem que a gente faz aí, ó, ao grande mestre Pedro Emeterio, né, é, assim, é uma coisa muito curta, é, frente à grande obra que ele deixou, o tempo que ele ministrou, mas é, é, só realmente pra marcar que a gente, que o Pedro Emeterio, tá sempre na nossa memória. Quem gosta do jiu-jitsu, tem que conhecer a história do Pedro Emeterio. Maravilha, eu acho que, pô, se a gente tiver que falar dele aqui, tem bastante história, bastante coisa, mas eu acho que foi uma grande, uma grande lembrança, é, a gente tá, no dia de hoje aqui, tá falando dele aqui. Pra mim foi uma honra, né, se a gente, como que a gente vai saber de onde a gente veio, né, se a gente não vai buscar nossas origens, né, então tem que, tem que saber dos mestres mesmo, senão a gente não vai saber pra onde vai, a gente vai ficar perdido. Quem não sabe de onde veio, não sabe pra onde vai, né? Não sabe pra onde vai, isso mesmo. Eu, eu tava tentando achar uma foto aqui do cartão de visita do mestre Pedro Emeterio, que tinha uma frase sensacional, de alguma forma aí, a gente vai postar no Instagram, eu achei sensacional, que é essa frase do, da autoconfiança que o jiu-jitsu passa, mas a frase era um pouco mais extensa. É, tá aqui comigo, se você quiser, ou Sandro, se você quiser, eu falo, eu tô aqui com o cartão dele. Eu falo que não tá escrito no cartão, que é sensacional. Academia do Jiu-Jitsu, Pedro Emeterio, então, curso de defesa pessoal e lutas, é vinda 9 de julho, né? E tá lá, o jiu-jitsu dará seu filho o mais elevado grau de confiança própria. Tá bem no meio do cartãozinho, então. Sensacional, achei isso, eu vi isso hoje. Sensacional. Bom, e da minha parte, o que eu queria dizer, pra ir caminhar pro final, é que, sem a base, a gente não vai a lugar nenhum, né? Hoje mesmo, no meu trabalho aqui, durante o dia, eu tive mais um exemplo disso, falamos muito sobre fundamento, base, e é tudo na vida, né? Então, a gente no canal tente trazer matérias da história, mas é pra trazer nossas bases, nossos alicerces, pra que o nosso jiu-jitsu, a nossa arte marcial, tenha fundamento sólido. E tem, é que as pessoas, às vezes, só precisam saber onde encontrar essas informações, a gente faz um pouco disso aqui, né? Eu queria agradecer ao mestre Armando Restani, a gente teve um pouco de dificuldade com a internet, eu queria agradecer ao mestre Moisés Murad, que também teve o mesmo problema, grande mestre Flávio Berig, que é um gentleman, além de tudo, Tá sempre disponível, e eu nem sei como recompensá-lo, uma hora a gente vai ter que fazer alguma coisa aí. O mestre, não só eu, o Sandro também foi aluno do grande mestre, teve a honra de ser aluno do grande mestre Flávio Berig, e ele é uma pessoa solista, eu falei, ele imediatamente respondeu, se colocando à disposição, então a gente tem muito a agradecer ao grande mestre Flávio Berig, muito obrigado. Luciano também, que está recém-chegado nos Estados Unidos, que faça uma boa introdução do jiu-jitsu aí, que espero que você realmente crie raízes e fique por aí, cara, porque o Brasil está meio difícil. A gente não trouxe muito dinheiro, mas trouxe algumas coisas de jiu-jitsu na mala, já dá para se virar. Mas isso é um fator multiplicador de dinheiro e de outras coisas mais, a gente sabe isso. É, é. O grande Fábio também, ponta firme, eu sempre digo que o Fábio é um dos caras mais ponta firme que eu vi na minha vida. Se chamar, ele está lá. É um cara fantástico, parabéns, Fábio. Obrigado. É isso aí, pessoal, acho que é isso aí, Sandro, o pessoal que curtiu o canal aí, acompanha, agora a gente vai ver se começa a voltar realmente com os, com as matérias, as entrevistas, sempre voltado para a história de jiu-jitsu, não é, Sandro? Isso, vamos continuar o trabalho aí. Eu tive uma pausa por causa do nascimento da minha filha e nada mais justo que eu dar toda a atenção a ela, que ela merece. E assim, devagarzinho, a gente vai voltando. Bom, mais uma vez, agradecer a vocês aí também, viu? Eu estou aqui, colocaram eu para falar por todos aí do Pedro Metério, como tem outros alunos mais também, que poderiam estar aqui falando, mas acabou coincidência aí de eu estar aqui falando. Então, mais uma vez, agradecer a vocês dois aí que estão sempre falando do mestre Pedro Metério, sempre estão enaltecendo, como a gente falou, uma figura, assim como o mestre Flávio Bering e outros demais que estavam aqui agora, a Manu Vestani, que são os balaússos do jiu-jitsu, a gente não pode esquecer isso daí. Muito obrigado pela honra e vamos divulgar os ensinamentos aí do mestre Pedro Metério por aqui também. É, hoje o vídeo é mais ou realmente um encontro de pessoas ligadas ao mestre para contar alguma história, né? Mas, assim, a gente tem um trabalho já entregue aqui no canal que são em quatro partes, que acho que cada uma tem uma hora. É fantástico. Então, o material falando sobre o mestre Pedro Metério já tem aqui, você vai lá ver, você digita aqui no canal Pedro Metério e tem uma lista de vídeos. E um deles é essa sequência de quatro vídeos no qual o Luciano também está. E um outro material que daí é de 14 minutos, é um áudio com fotos, né, do mestre de Taekwondo, Lodo, que é sensacional. Em 14 minutos ele conta a história do mestre de um jeito incrível, assim, ele é arrepiado. Para quem nunca viu esse vídeo, vê aqui, é, áudio, áudio, história via áudio, alguma coisa assim. História contada do Pedro Metério. É, é sensacional. O Lodo é, quem me apresentou o Lodo foi o Fábio, né, mas é um cara genial, sabe muito, e ele fez um trabalhinho quando eu pedi lá para ele, ficou muito bonito. É, na verdade, assim, mestre, a gente só quer que o senhor fale, quem quiser, quem quiser fazer seminário com o senhor, procura aonde, o que que eles podem, aonde que eles vão buscar informação. Olha, o melhor caminho é através do Instagram, entra ali, manda mensagem para mim, porque eu, tem muito mais facilidade, e com certeza eu estou sempre, sempre atento. Será um prazer enorme, se alguém tiver, a agenda está cheia, mas com prazer, eu sempre tenho espaço para ampliar os horizontes. de qualquer forma, obrigado pela sua oportunidade. É isso aí. Legal, né, Felipe? Boa noite a todos aí. Valeu. Um abraço. Obrigado. 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 Obrigado.